A minha alma engrandece o Senhor, ou seja, minha alma glorifica o Senhor, Nossa Senhora conhece a Deus? Pois claro, conhece a Deus pela inteligência humana e a ela foi dada a inteligência humana mais perfeita, mais acabada, mais completa, mais elevada a inteligência humana para conhecer a Deus, o quanto a inteligência humana possa conhecer a Deus. Mas ela foi dada a fé, além do dom de ciência infusa, ela foi dada a fé, mas a fé mais robusta que caberia aos anjos e aos homens. A fé que Nossa Senhora possuía é maior do que a soma da fé que tinham os anjos no estado de prova e da fé que tem todos os bem-aventurados no estado de prova. Esta fé que tem os anjos, que tem os homens, e que depois, passada a prova, se desabrochou em visão beatífica, em glória, somada a fé de todos e de cada um dos bem-aventurados todos, anjos e homens, não dava o resultado final, não dava a fé de Nossa Senhora no ponto de partida. De modo que a fé que Nossa Senhora tinha no ponto de partida, era tão extraordinária, que ela possuía o maior conhecimento que é possível ter a criatura humana, uma criatura saída das mãos de Deus, o maior conhecimento no seu ponto de partida já, e não fez, senão, crescer, crescer até o momento em que isto se transformou em visão. Cresceu a fé em Nossa Senhora. Portanto, conhecimento, lembremos, lembremos do que diz São Tomás, clara notícia, aliás, clara com laude notícia, clara com laude notícia. Então, preciso, antes de tudo, um conhecimento, conhecimento clara. Esse conhecimento ela tinha. Agora, vamos levar em conta mais um dado a respeito de Nossa Senhora, para eu poder dizer que a alma dela glorificava o Senhor. É que a mãe, a mãe, pelo menos, pelo menos, debaixo de um certo ponto de vista, conhece muito mais o próprio filho do que até mesmo o pai. A mãe conhece o filho porque o filho formou-se no claustro materno dela. O sangue do filho é o sangue dela. As carnes do filho são formadas pela carne dela, pelo sangue dela. Pois, quem é o filho dela? Nossa Senhora. O filho de Nossa Senhora é o filho unigênito de Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E a mãe, quando conhece, não conhece só o corpo do filho. A mãe conhece a pessoa do filho, a personalidade do filho. Ora, ela, sendo mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o homem, ela conhece a personalidade deste que é filho dela. Qual é a personalidade? É o filho. Então, ela conhece a Deus. Como ninguém poderia conhecer? Porque ela foi dada um conhecimento, além do mais, um conhecimento de mãe. E esse conhecimento de mãe, ninguém teve e ninguém terá. Só ela. E, portanto, ela conhece a Deus de uma forma claríssima, de uma forma extraordinária. De uma forma extraordinária. Lembremos. Conhecimento claro com louvor. Clara com laude notícia. Clara com laude notícia. Nossa Senhora tinha uma capacidade única de conhecendo tudo o que saiu das mãos de Deus. Conhecendo as criaturas. Nossa Senhora tinha uma capacidade única de, a partir das criaturas que conhecia, subir. Subir, subir, subir. E ela via, em todas as criaturas, ela via em todas as criaturas, o selo de Deus. E via, e a conhecia a Deus por tudo aquilo que ela encontrava. Lembram-se o que ela dizia para essa santa do começo da cristandade? Que há pouco ainda comentamos aqui. Ela dizia isso, de que tinha vontade de sair osculando as árvores. Esculando os, enfim, os arbustos que encontrava pelo caminho, as pedras. Porque em tudo, ela via um reflexo de Deus. E, a partir de tudo que era criado, e que passava debaixo dos olhos dela, ela imediatamente conhecia naquilo, conhecia a Deus. Mas, não esqueçamos que ela é filha do pai, mãe do filho, e esposa do Espírito Santo. Ora, este desposório místico, esta maternidade real e autêntica, esta filiação também real e autêntica, dava ela um relacionamento com a Santíssima Trindade, fora do comum. Então, Nossa Senhora, era esta maravilha de criatura, que tinha com o pai, o filho e o Espírito Santo, um conhecimento e um relacionamento como nunca foi dado a ninguém. O máximo dos máximos que se podia se dar para uma criatura foi dado a ela. Por isso, ela é que ela começa a dizer para Santa Isabel, a minha alma, a minha alma glorifica o Senhor, a minha alma engrandece o Senhor. E aí está, ou a explicação mais profunda. E por isso, ela nos dá, nesta liturgia de hoje, o exemplo de qual é a nossa finalidade. Nossa finalidade é pura e simplesmente essa, louvar a Deus, glorificar a Deus, retribuir a Deus tudo aquilo que nós sabemos que Ele nos deu, restituir a Ele tudo aquilo que pertence a Ele e engrandecê-lo no sentido que está dito aqui nestas primeiras palavras do Magnífico. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.